Essas imagens mostram quando o suspeito sai do apartamento da ex-namorada carregando uma mochila. A polícia acredita que dentro, o homem carregava um cachorrinho que ele havia acabado de matar. A gente acredita que ele tenha matado o cachorro dentro do apartamento, porque não justifica ele ter saído com o cachorro dentro da mochila da maneira como foi comprovado nos vídeos. Nesta outra imagem, o homem aparece entrando em um supermercado com a mesma mochila, que agora aparenta estar mais leve. O homem é ex-namorado da dona do Teodoro. Eles tiveram um relacionamento de três meses, mas ele não gostava do jeito que a ex-namorada tratava o animal. Segundo relatos da tutora do animal, ele sempre reclamou da maneira que ela tratava o cachorro, que ela mimava o cachorro, deixava o cachorro subir na cama, esse tipo de comportamento. Depois de vários dias procurando e de prender o suspeito, o homem trouxe os policiais aqui, até o local onde o corpo do cachorro foi encontrado. O homem conseguiu levar os policiais até o local exato onde o bichinho estava, mas ele não conseguiu explicar como teria matado o animal. O Teodoro não gostava do ex-namorado da dona e já havia mordido ele uma vez. A dona saiu de casa e deixou o animal sozinho com o ex. Quando voltou, o homem alegou que havia saído para passear com o cachorro, mas ele havia desaparecido. Só que nas imagens, o homem aparece saindo do apartamento sozinho e não com o cão, como havia dito. Depois de confessar ter matado o Teodoro, o homem foi preso, mas liberado no dia seguinte e agora vai responder em liberdade. Com medo, a dona do cachorrinho não quis gravar a entrevista.